Música Era uma propriedade que se encontrava nessa área aqui totalmente degradada. Então foi feito, há mais ou menos um ano e meio atrás, um alinhamento técnico e treinamento dos técnicos na tecnologia de conservação e restauração do solo. Quando chegou aqui eu pedi para fazer uma recuperação de solo. Estava muito degradada essa área aqui que vocês estão vendo. Hoje é a diferença do que foi feito, o trabalho e o que se encontra hoje. Quando a gente estava com um gado, teve uma época aí, uns 3, 4 anos atrás, saía procurando pastos desesperados para alugar, que viu os animais com fome. E não tinha, e aí foi onde a gente começou a investir no terreno e criar pastagem. E hoje os animais estão aí, tem a diferença, né? Do rebanhozinho é pouco, mas está bem cuidado e tem alimento suficiente para eles hoje. Quando eu fiz a primeira visita aqui na propriedade, isso aqui o solo estava totalmente desnudo, a vegetação até nativa não estava mais desenvolvendo e foi a preocupação. Fomos conversando com o produtor e ele se conscientizou e é um produtor assim que absorve tecnologia, certo? Ele tem interesse de melhorar, então juntou o útil ao agradável, né? Pois é, isso aqui já é uma área que já estava toda degradada e hoje vocês estão vendo aí que está só um jardim, né? E visto o que a gente viu, hoje a diferença é grande. O capim está verde e o gado ainda está comendo o capim ainda verde, né? Pela dificuldade da época, que já está no verãozão já bruto e o gado está bonito através desse trabalho que foi feito. E muitos que passam na estrada, viu aí e hoje estão vendo aqui e fica abismado, né? Deveu o antes e o depois agora, né? Se você tem uma área protegida, certo? Principalmente a APP, não é? Principalmente a APP, você mantém água por mais tempo, porque esses hiachos todos são intermitentes, não são perentes. Então, se você está protegido, você segura a água por mais tempo, certo? O produtor está satisfeito, o técnico também que atendi ele está tudo satisfeito e hoje a gente tem ela aqui como modelo e referência na construção de terraços. E hoje eu posso incentivar os outros a fazer. Música Música